Nova semana, segunda semana. Vamos começar com o filme, como eu tinha dito. E o que é que temos que ter feito esta semana? Script, sinopse e script. Eu não costumo fazer um script, tipo, completamente objectivo, nem uma sinopse, assim, muito detalhada. O que eu costumo fazer é ter a ideia geral, que eu neste momento penso que já tenho. Pois, a questão da sinopse é mais para me orientar e escrever isso no papel, ao invés de estar só na minha cabeça, mas não faço uma cena completamente detalhada em termos de script, nunca fiz. Portanto, não sei, isso costuma ser na parte do storyboard, que eu costumo, tipo, dar, ir vendo em conjunto com os planos e etc. Tipo, ver primeiro de uma forma visual e depois em forma de história, não sei. É como me dá mais jeito, mas vamos ver. Ok, já ouvi a oração de um ambiente bastante ali, pô, acontece que o vídeo é um difícil. Acho que é importante continuarmos a fazer planos, para eu me conectar outra vez, reconectar a história outra vez. Ok, eu acho que preciso, eu estou a pôr aqui muito, agora que eu estou a ler isto novamente, estou-me a focar muito na parte dramática e na parte, entre aspas, má da história. Mas, para haver má, pensando bem, para haver esta parte má e mais dramática, preciso que haja uma parte boa para fazer o contraste. Ou seja, ok, é tão importante fazer isto, tipo, meio um gráfico. Imaginando que isto é a linha temporária do filme. Isto aqui é o início, isto é o fim. Tipo, aqui são, mas é as coisas boas ou menos é as coisas más. De alguma forma, acho importante haver o contraste. E o contraste estar bem acentuado, tipo, ou seja, as partes boas são muito boas e as partes máis são muito más. Agora, é a tal questão. Começamos neutros, a dar um bocado de contexto à história, certo? Se calhar o que faz mais sentido é ir num crescendo, atingir o pico e quando atinge o pico, dá-se a queda, certo? Acho que até foi o problema que eu estou, a cena da toxicodependência. Acho que isso faz muito sentido para esse tema também. Temos os picos muito altos do filme mesmo, pois o dramatismo mais acentuado, tipo, as três partes do fundo mais... Mesmo fundo, eles vão medir. Mas quando não vai de encontro com as expectativas, que é estes... Estas descidas bruscas, aí entramos aqui na realidade paralela. Início inédito, que é apresentar o contexto da história, personagens, etc. E depois, é a tal cena que eu tenho andado a pensar como é que acaba. Pô, eu acho que eu queria acabar ainda uma cena dramática. Teria que ser algo deste género. Se calhar o que varia sentido era isto, para a história que eu quero fazer. Começava neutro, só tinha um pico e acho que também estou a pôr um pico a mais. Seria um pico bom e logo a seguir seria a queda para o final do filme. Icarus. Édipo. Temos Rise. Agora com isto, o que é que fazemos? Agora com isto, temos mais ou menos os dois. Eu gosto mais do segundo, honestamente, do da direita. Porque parece-me muito mais complexo e dá para brincar mais com esta cena. Vamos só recapitular. Tivemos a ver os Emotional Arcs. Temos duas opções aqui que me fazem sentido para a história que nós temos até o momento. Já temos mais ou menos, não temos a sinopsis, mas já temos mais ou menos a forma como a história vai ser desenvolvida. E o que é que vai abordar. Portanto, um seria em Rise e Fall, outro seria em Fall, Rise, Fall. Ou seja, no primeiro, emocionalmente a história começaria em descida, porque estamos a apresentar uma situação que não é agradável. Depois seria a parte da subida. E a parte da subida seria a recuperação do personagem. E depois a tal descida seria o modelo Rise, Fall. Acabava em descida ao filme. A descida seria a recaída. O fundo mesmo da descida seria a parte da morte. Para mim faria sentido o filme não acabar num final bom. Eu queria que acabasse com dramatismo. Por isso é que eu escolhi também estes dois modelos. E depois o segundo modelo. Que eu tenho aqui, que é o que me está a fazer mais sentido. O modelo do Édipo, que seria Fall, Rise, Fall. O filme começaria em descida. A parte do contexto é sempre uma descida, mas depois apresentávamos a parte do vício, que seria a mais acentuada. Mas não a descida mais acentuada do filme, porque isso eu quero guardar para o fim. Para dar o máximo de dramatismo no fim do filme. A partir disso, já faz mais sentido ter uma recuperação, porque já apresentámos a parte má. Apresentámos o vício e depois faz sentido dar uma esperança e dar a recuperação aqui. E depois da recuperação vai-se a ver, há uma recaída e acaba aqui, como acabou o primeiro, seria a morte. Ou então, podíamos, também pensei na parte de criar um loop, mas dar a entender que isto é um loop e realmente é o que acontece em qualquer vício. A parte do vício é o down, depois é a recuperação, que não é recuperação, é recuperação entre aspas. E depois é a descida novamente, que basicamente é uma volta, é voltar aqui novamente ao vício. Portanto, acho que faz muito sentido. Faz muito mais sentido a segunda. Agora podemos fazer a história, plot, sinopse, em volta deste modelo. Por isso é que eu fiz estes modelos também. Que é para perceber mais ou menos qual seria a estrutura do filme. Ele tem aqui a quebra, a apresentação do vício, como nós já fizemos. Entre as personagens secundárias, começa o movimento da ascensão, até à recuperação, encontra-se recuperado. E depois tem que acontecer qualquer coisa aqui, quebra esse movimento. Ou seja, tem que haver aqui algo de contraste. Manda o personagem outra vez para baixo e haja uma recaída. Por exemplo, na parte da morte, ele pode ser muito importante, esta personagem secundária. Para dar uma representação física da morte do personagem principal. Acho que é fixe, é transferir a morte do personagem principal para outro personagem. Ok, era isto que eu queria escrever. E já temos mais profundidade na história, é fixe. Portanto, vamos já pôr aqui uma pergunta. O bem-estar. É isto, basicamente, precisamos desta razão. Precisamos pensar muito bem nisto. É importante, super importante. Portanto, o que é que eu estava a pensar? É relativizar um bocado isso com o personagem principal. Dar a entender que é o personagem principal que está a passar isso, claro. Mas usar o outro personagem, o amigo, para apresentar o lado físico. Ou seja, os dois vivem a mesma coisa, como se os dois morressem. Mas o personagem principal, esse acontecimento é demonstrado de uma forma mais abstrata. Menos intensa, menos literal. E apresentamos o reflexo, essa parte mais literal, no amigo. No fundo, seria uma personagem boa, entre aspas. A personagem neutra. Aliás, a personagem neutra, a personagem má e a personagem boa, entre aspas. E depois temos o personagem principal, certo? Que é o foco de toda a história. Tudo gira em volta do personagem principal. Ela entra aqui um bocadinho à frente, durante a parte do contexto, certo? Principal solo. Ou seja, podemos pôr o look aqui, ok? Não tem problema. Pronto. Aqui entras estes dois, acho que faz sentido. Em termos de caracterização, agora também já dá para ter algumas ideias. Por exemplo, o amigo, sendo a personificação do vício, teria que lhe dar um ar mais pesado, se calhar, do que o personagem principal. Ou seja, o lado físico de ter os personagens vai depender muito também do lado psicológico e da caracterização. Ok, agora o que é que nós vamos precisar de fazer? É basicamente passar este gráfico para palavras e pôr uma sinopse, novamente outra sinopse. Precisamos de uma sinopse mais longa, que é o que vamos fazer agora, a tentar. Mas eu quero fazer dois tipos, que é o tal resumo, sinopse longa, detalhar ao máximo o filme, para depois, sim, resumir e fazer a tal sinopse. Depois precisamos de uma sinopse curta. Não vamos fazer script porque a sinopse ainda está um bocado em aberto. E ainda não está completamente definida a história. Não é o ideal, não. Não é o ideal. O ideal seria fazer um script, mas sinceramente, com o tempo que nós temos, da curta e eu querendo ter o maior controle sobre a história, sobre a narrativa, acho que o script ia me prender demasiado. Portanto, acho que vamos alterar e fazer uma mudança de planos. Café, podia ser onde eles juntavam os personagens. Também seria interessante ter um lugar comum, para não ser tudo tão quebrado. Contexto, passagem, exatamente. A parte das realidades paralelas, que seria o quê? Seria cenários abstratos. Abstrato, campo, realidades paralelas, calma, paz, capir, não tinha dito. Foi um bocado o conforto, não é? O conforto no meio deste drama todo. Mas a história já temos basicamente aí. Temos aí a sinopse toda. A parte das personagens também. Acho que é uma cena bem importante para o filme que eu quero isto. Que é a parte da morte não ser uma morte e pronto, acabou. Porque isso seria um bocado superficial, certo? Uma história toda para o personagem morrer e pronto, acabou. Acho que não faz sentido. Portanto, lá está aqui, representa a morte como um fim de siglo e começo de outro, começo de uma eternidade. Vou afpor se eu quero ver, vamos fazer uma ideia fixa... Porra... E aí E aí E aí E aí E aí E aí